Perguntaram pra mim se ainda gosto dela Responde, tenho ódio e morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha, e sempre queremos mais Se ele volta embora, eu saio pra fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos, relógio e desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doente Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio Perguntaram pra mim se ainda gosto dela Responde, tenho ódio e morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos E eu sou dela e ela é minha, e sempre queremos mais Se me mandem embora, eu saio pra fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos, relógio e desejo, é sonho, é ternura O casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doente Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura O casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doente Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio Valeu!